Hi my loves, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês um novo membro da nossa família Vem, vem, vem O Nick, meu bebê ciumento A gente tá aqui pra falar que tem um novo membro da família, a Bela, né? Hein, Bela? Olha os priminhos, a Bela não é minha cachorra Vou deixar o Nick deitar aqui Essa aqui é a Bela A gente pegou a Bela pra minha irmã pra ajudar ela Então ela é minha sobrinha, mas eu tô ajudando cuidar dela porque minha irmã ainda tá no hospital Então a gente, eu e minha mãe, a gente tá cuidando dela Então hoje minha mãe teve que ir trabalhar, vai ficar muitas horas fora de casa e não queria deixar a Bela sozinha Então ela trouxe ela pra minha casa pra eu cuidar dela O Nick tá querendo jogar com a bola aqui Hoje foi o primeiro dia que o Nick conheceu a Bela Ele conheceu ela hoje de manhã, eu filmei, eu vou colocar o clipe aqui, gente Ele tava muito ciumento Ele ainda tá um pouco, mas ele já melhorou Então, vamos lá! Se inscreva no canal. Vem aqui. 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 Agora você está sendo legal com a Bela? E a Bela tem oito semanas. Por isso que ela é tão piquitita assim. A raça dela é Maltipu. Então é uma mistura de maltês com puro. E a gente achou no Kedid. Porque aqui não acha cachorro mais em pet shop. É proibido. Porque tinha aquelas fábricas de cachorro. Que eles maltratavam os cachorros. Ficavam procriando pra ganhar muito dinheiro, né? Aí acaba tendo um monte de bichinho doente. Abandonado. Essas coisas. Então por isso que você só acha meio que privado. Assim. Não em loja. Com um breeder. Não é simplesmente um cachorro. Pra mim é um filho. Pra mim na verdade eu vou te falar uma coisa. Eu prefiro cachorro do que gente. Porque cachorro é um amor sem limites. E eles são inocentes. Eles são bonzinhos. Eles amam a gente sem limites. Não trai a gente. Não magoa a gente. Então eu prefiro cachorro na verdade. A mulher que estava vendendo tinha seis. Ela postou de manhã. E a noite quando a gente foi buscar ela. Já tinha vendido tudo. Menos um irmão dela. E tinha um branquinho. Tinha um creme lá. Mas a gente acabou pegando a Belinha aqui. Minha irmã que escolheu o nome. A gente pensou que a gente ia pegar um branquinho ou creme. Só que esses dois. Só tinha um de cada. E eles ignoravam a gente. Não chegava perto. E essa aqui. Ela foi a primeira pra ir na minha irmã. Ela olhou assim pra cara da minha irmã. Deitou no colo dela. Ela já dormiu. E a gente foi lá três vezes em um dia. Assim pra ver. E toda vez que a gente chegava. Ela ia pra minha irmã. Então por isso que a gente escolheu ela. Na verdade. Ela escolheu a minha irmã. Ela é muito espertinha. Gente. Ela já sabe fazer xixi. Cocô lá fora. Às vezes ela faz xixi dentro de casa. Mas Cocô ela nunca fez. Ela só faz lá fora. Ela é muito fofinha. Carinhosa. Tem hora que ela tá agitada. E ela fica mordendo assim também. Mas é porque os dentes tão nascendo. Essa raça não solta pelo. Igual o Nick. Tipo. Eu tenho o Nick aqui em casa. Ele não solta pelo. Ela não solta nada de pelo. E pôr alergênico também. Então é bom pra quem tem alergia. Ainda vai ter gente que vai ter alergia a essas raças. O pelo do Nick. E da Bella. Ah. Ele não quer que eu pegue ele. Ele quer brincar com a bola. Mas eu acho que a maioria não vai ter alergia. Que o pelo é bem diferente. E não solta. A minha irmã tá muito feliz com ela. Eu vou levar agora no hospital pra ver a minha irmã. A minha irmã segura ela e fala que ela tá feliz. E menos ansiosa. Eu vou levar o Nick também pro hospital. Eu vou levar os dois. Que eu não quero deixar o Nick aqui sozinho. Né. Eu vou levar os dois. Ai. 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 Gente. Ela é muito fofinha. A bebecinha. Ela já veio com as primeiras doses de vacina. Então a gente tem que levar ela pro veterinário daqui três semanas. Pra fazer mais doses. A gente pegou ela pra minha irmã. Pra ajudar minha irmã, né. Mas. Eu acho que eu nem preciso falar isso. Porque eu sei que a maioria já tem esse pensamento. Mas a gente pensou sobre isso há muito tempo. Não foi uma coisa que a gente decidiu em um dia, uma semana, um mês. E já tinha muito tempo que a gente tava pensando que a gente podia fazer isso pra ajudar a minha irmã. Mas é claro que, gente, é um filhotinho. Você tem que cuidar. Não é só pegar pra ajudar você. Você tem que cuidar do bichinho. Levar pro veterinário. Comprar ração boa. Colocar comida. Levar lá fora. Várias vezes no dia. Mas ainda que ela tá treinando assim. Tem a bexiga pequena. A gente leva lá fora muitas vezes. O Nick também eu levo lá fora muitas vezes durante o dia. Tem que dar atenção. Brincar. Quando é filhotinho é bonitinho. Mas quando for crescer você tem que cuidar do mesmo jeito. Dar atenção do mesmo jeito. Não abandonar. Não deixar abandonado. Ter paciência. É igual uma criança que vai errar. Vai fazer xixi no chão. Não tem fralda. Eu acho que tem fralda de cachorro hoje em dia. Mas eles vão errar. E tipo, você não pode bater. É só falar não. E levar lá fora pra ensinar. Que é pra fazer lá fora. Eu não sou profissional. Mas eu tô falando das coisas básicas assim. Em geral eu tô falando assim. Abusar um animal. Eu acho que é a coisa mais feia desse mundo. Eles são tão inocentes. Tão bonzinhos. A gente tem que cuidar. E a outra coisa que me irrita muito. É gente que pega filhotinho. Porque é tão bonitinho. É tão fofinho. E depois cresce. E não quer dar atenção. Não quer cuidar. Deixa abandonado. Ou assim, passa pra outra pessoa. Eu não gosto disso. Eu acho muito feio. Eu acho que se você tá querendo pegar um cachorro. Você tem que ter o pensamento que é pra sempre. Pra sempre. Nicky já tem 6 anos. E eu amo ele demais. Ele é tão inteligente. Ele é bonzinho. E eu não imagino a minha vida sem ele. Ele tá aqui. Se esfregando em mim agora. Carinhoso, bonitinho, né? Né, bebê? Tem que dar muita atenção. Muita atenção. Tem um banho nele ontem. Tão bonzinho. Estamos muito felizes com a Belinha. É tipo uma terapia pra todo mundo. Pra minha irmã. Minha mãe. Eu. Me ajudou muito esses dias. Ajuda com a tristeza. Mas do mesmo jeito que ela é uma terapia pra gente. Ajuda a gente. E o Nicky também. O Nicky me ajuda todos os dias. Quando eu chego em casa. Assim. De abraçar o Nicky. Brincar com o Nicky. Ver alguém te esperando. Assim. É tão bom um bichinho assim. Na nossa vida é a melhor coisa. Mas ao mesmo tempo. A gente tem que cuidar. E é isso. A Belinha faz parte da nossa família agora. Né, bebê? Esse foi o vídeo que eu queria fazer. Porque muita gente viu ela no meu Insta. E ficou perguntando se era minha. Ela é minha sobrinha. Não é minha filha. Eu penso em um dia pegar um segundo cachorro. Mas eu e o Daniel. A gente pensa em fazer isso mais pra frente. Quando a gente tiver uma casa. A gente pega um segundo cachorro. Às vezes eu penso em adotar um cachorro. Assim. Aqueles que estão no shelter. Sabe? Que estão abandonados. Né? 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 Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Bela. E vocês vão ver ela com certeza no meu Insta. Eu acho que muita gente já viu vários vídeos e fotos. Não esquece de curtir esse vídeo. Comentar aí embaixo o que você achou da Bela. Se você tem um multiple mirconta do seu cachorro. Beijo grande pra vocês. Tchau! Eu vim aqui toda descabelada. Horrível. Minha maquiagem de hoje já saiu. Pra colocar mais um clipe assim. Pra... Falar que... Finalmente eu vi aquele vídeo da Luisa Mel. Dos abusos aos animais. Aquele canil. Eu fiquei muito tempo sem ver porque eu não gosto de ver esses vídeos. Eu fico muito mal. E por isso que no vídeo que eu gravei hoje mais cedo. Que eu falei que por isso que muitos anos atrás aqui no Canadá. Eles fizeram uma lei que você não pode vender cachorro mais em loja. É proibido. Ainda bem. Graças a Deus. Tomara que isso seja feito no Brasil. Tem muita gente que aproveita pra ganhar dinheiro e faz uma fábrica de cachorros e gatos. E é totalmente horrível. Aqui no Canadá você não vê cachorro na rua. Se tiver um cachorro na rua tem um instituto da... Eu acho que é da prefeitura. Não sei se é privado. Mas tem um instituto que já pega na hora. Por isso que aqui também o povo incentiva muito você castrar o seu cachorro. Na verdade eu tô esperando a minha irmã sair do hospital. Porque eu e ela vamos ser voluntários no instituto aqui. E ajudar a cuidar dos cachorros e tudo mais. A gente olhou pra adotar um cachorro pra minha irmã na verdade. A gente tava olhando um cachorro que já é treinado. Pras pessoas que precisam de cachorro. Só que não tinha. Tem uma lista de espera gigante. Tem o Nick agora. Tem uns seis anos que eu tenho o Nick. E eu penso quando eu mudar pra uma casa. Eu vou olhar de adotar de um instituto. Ou até do Cadid. E às vezes eles postam cachorros mais velhos. Que alguém tá querendo desfazer. Pra minha irmã a gente pegou uma raça assim que era hipoalergênico. Porque minha irmã, minha mãe, eu tenho alergia. Eu até fiz um teste de alergia esse ano. E a raça do Nick é hipoalergênico. E eu falei isso pra médica. Ela falou que eu tinha alergia a cachorros. E ela, ah, você vai ter que desfazer do seu cachorro. E eu já vi muita gente desfazer por causa de alergia. Mas eu nunca vou desfazer dele. Nunca, nunca. Nunca. Sabe o que que é? Nunca, nunca. Ele é meu filho. Eu tô nem aí se eu tenho alergia. Eu tomo remédio. Tomando remédio, minha alergia não fica tão ruim. E sinceramente, eu prefiro sofrer do que passar meu cachorro pra outra pessoa. Não dá. Então não é opção pra mim. Ela tá muito feliz com o cachorro. Levei hoje no hospital. Difícil falar dessas coisas. Mas eu também tô meio... Não meio. Eu tô muito triste sobre o vídeo que eu vi. Eu nem vi tudo. Eu não consigo. Eu passo mal. Onde a gente pegou a Bella não era assim. Era uma família. E eles eram o dono do pai. E o pai era lindo. Super, super saudável. Era um poodle. Super, super gentil. Eu, tipo, passei a mão nele. Ele ficava perto de mim. Então, onde a gente comprou não é um canil. Não teve essa casa louca que eu vi nos vídeos agora que eu fiquei assustada. Tipo, foi uma casa de família. Eu tô muito mal de ver aqueles maus tratos, assim. De você pegar uma fêmea e querer ficar tendo um monte de filhotinho, assim. Eu acho um absurdo. Acho isso muito ruim. Eu tô muito mal sobre aquele vídeo. A Bella não tá aqui. Ela já foi embora pra casa dela. Coloca nos comentários se você já adotou um cachorro ou pensa em adotar. Eu penso muito em adotar o meu segundo cachorro que eu for pegar. Então é isso. Um beijo grande pra vocês. Tchau!